Música de introdução E pessoal, não tem muitos mods ainda Pessoal, a galera que faz mods ainda Tá desenvolvendo, mas um que eu achei bem legalzinho Assim, foi esse mod aqui Que é o Lava Monster, que é o seguinte Pessoal, ele é um mod bem simples Que a única coisa que ele vai adicionar É esse monstro de lava Que é, de biomas, biomas não Onde se tiver concentrado Muita lava, muita lava mesmo Eles vão acabar se spawnando, então É como se aumentasse aí um pouquinho mais A dificuldade aí no seu Minecraft Certo? Como vocês podem Vocês podem ver, é um mod muito simples mesmo A única coisa que ele faz é implementar Esse monstro de lava Aqui, vocês podem ver que vai implementar Esse monstro e o ovinho dele E onde ele anda, ele vai pegando Deixa pegando fogo, se ele não tiver dentro da lava E é o seguinte, ele é como se fosse Um Blaze Hood, só que dentro da lava Aqui, deixa eu pegar uma armadura Armadura, armadura Armadura, armadura Tá aqui isso, pegar uma armadura de diamante Pra mim tomar menos dano E deixa eu colocar ela aqui, beleza E deixa eu passar pro game mod 0 Deixa eu ver se é aqui, game mod 0 Isso aí galera, vocês podem ver que na hora que eles vão atacar Eles ficam todos pegando fogo E começam a atacar essas bolinhas aí De fogo como se fosse um Blaze Hood Ok? Olha aí, vamos atacar de novo Mas pessoal, é basicamente isso aí O mod, o mod é muito simples Eu vou deixar minha pasta.minecraft Pra quem quiser baixar Vai tá na descrição E pessoal, então é isso Eu espero que vocês tenham curtido aí o mod Eu sei que ele é bem simples mesmo Mas é o mod que tem pra essa nova versão Mas é isso então Valeu, falou e até mais